Camila, quando seus amigos me chamaram pra te dar esse presente... Posso pedir que você fique aqui, minha amiga? Seus amigos se entregaram de corpo e alma pra te dar esse presente. Gostou da surpresa? Então tenha mais uma. Chega mais, galera! Gostou do mundo, eu se sento pra mim, que eu também não posso sentir. Se ver que a terra do coração é como eu sair daqui. Talvez eu me trabalho, a vida vive em casa, mas por favor, me deixa ficar. Se for o meu caso, meu nome é Deus, meu nome é Deus, meu nome é Deus, meu nome é Deus. Eu sei que a ansiedade é quase o meu melhor, mas eu não quero ser contúdio. Então, por favor, me deixa na sua vida, me deixa ficar com seu coração. A gente não tem gostado, todo mundo se for a gente do meu Tá pra mim, tá pra mim, tá pra mim Você ainda não me conhece, eu não me conheço, eu não me conheço, eu não me conheço Eu tô tão feliz, eu tô doado a vida, tô crescendo, você ainda vai ser linda Tá você, minha amiga! A gente não me conhece, eu não me conheço, eu não me conheço, eu não me conheço Quatro meses estando, eu te imploro paciência, eu vim do céu por causa do amor Eu sinto falta um prazer, eu aposto que os presentes Ai, palhaço, viu? Coisa boa, né? Eu vou esperar a galera chegar pra gente fazer uma festa linda pra você, minha amiga Chega mais galera! A dedicação pra te dar esse presente, ela foi tão intensa, foi tão especial Tudo que você tá vendo e ouvindo tem o top pessoal dessa galera Eu acho que o maior presente que você tá recebendo desse pessoal, se você me permite, minha amiga Eu vou acabar lendo com ele do pessoal Não é nem a loucura de amor E não é nem a charreata O maior presente que você tá recebendo dessa galera chama-se o tempo O tempo que essas pessoas se predisporam pra te fazer um pouquinho mais feliz Pra fazer com que a Valentina não só nasça, mas estreie E eu tô muito feliz e muito honrado de verdade estar aqui E eu tenho um recadinho pra você, pra essa galera que diz mais ou menos assim Esse é um presente mais que especial A Patrícia Maria, Josélia, Renata, Patrícia, Bacarani, Renata Pires, Cristina, Rosilene O pessoal da enfermagem da PP Essa foi a forma que nós encontramos pra te dar um presente que ficasse pra sempre Em seu coração, mas principalmente em nossas memórias Afinal, uma mulher especial merece uma homenagem especial Queremos ter um presente que ficasse pra sempre Guardado e eternizado em seu coração e em nossas memórias Às vezes a vida nos prega peças E temos que nos adaptar a elas Tudo isso que tá acontecendo Mostra o quanto faz falta Um abraço, um aperto de mão E hoje sentimos falta daquilo que a gente nem reparava Queremos muito te dar um abraço, um beijo Dá um beijinho na sua barriga Mas a gente tá aqui esperando De braços abertos a Valentina chegar E aí, quando tudo isso passar Aí sim, nós vamos te dar um beijo Te dar um abraço E termos o privilégio de segurarmos a Valentina no colo E dizer a ela o quanto ela tem sorte De ter uma mãe incrível como você Essa foi a forma que encontramos Essa foi a forma que encontramos pra te dizer Sucesso, sorte, felicidades, boa hora E Valentina, a gente tá aqui esperando você Beijo de todos os seus amigos Pode bater palmas aí, pessoal Ah, que coisa boa Pessoal Você sabe que a gente não pode dar beijinho e abraço, né? Mas a gente pode cumprimentar com o Coto Avenida do Amor Eu tô sem máscara aqui, mas eu tô longe de vocês Porque eu tô falando do microfone Então, vamos fazer tudo com responsabilidade social Um pulo de vocês cumprimentando a nossa homenageada Vamos lá, galera Com Coto Avenida do Amor É saber se sentir No universo Tão gosto e bonito É saber se sentir Não é sobre chegar no topo do mundo Saber que venceu É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu Não é sobre ser ateu também Tão no ar e o que os corações Quer se ter a luz contigo Em todas as situações A gente não pode ter tudo Qual seria a padrão Se fosse assim Não é sobre o que os corações E a gente não pode ter tudo E a gente não pode ter tudo Qual seria a padrão Se fosse assim Não é sobre o que os corações Não é sobre o que os corações Quando terem que o 있고 Pode bater palmas Que a nossa homenageada não é esse Minha amiga Camila Eu vou pedir pra você vir aqui um pouquinho Confia em mim, minha amiga Vamos fazer aqui Oi, oi Bom, gente, é difícil falar Valentina tá aqui voando Eu não tenho nem palavras pra agradecer Só vocês sabem, né? Muito, muito, muito obrigada Eu tô feliz Quanto a Valentina tá aqui explodindo De felicidade pelo carinho de vocês E ficou tudo lindo, 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 lindo Eu ganhei o dia, a semana, o mês Ficou maravilhoso Muito, muito, muito obrigado Não tem palavras pra agradecer Eu amei, amei tudo Cada um de vocês Muito, muito, muito obrigado Pessoas que eu nem imaginava que estariam Que iriam estar tão aqui Muito, muito, muito obrigado E você me paga, viu? Eu acho que você, minha amiga Tem o maior patrimônio que um ser humano pode ter na vida Que é a força da palavra família Amor, amizade Por incrível que pareça Parece que esse coronavírus Ele veio pra nos mostrar que As pessoas têm que parar de se preocupar em Em tentar salvar um CNPJ Porque o CNPJ a gente não recupera Aliás, a gente recupera O CPF não E por isso que essa galera teve toda essa responsabilidade social Pra te dar esse presente E muita gente que às vezes olha um carro de loucura de amor E a pessoa pensa assim Ah, isso é muito brega Isso é muito cafona Deus me lide receber Eu sempre falo que Mulheres que olham qualquer tipo de demonstração De carinho, amor e afeto Com deboche Raramente são felizes Porque amor, a gente tem que olhar com amor Qualquer demonstração de carinho, amor e afeto A gente tem que olhar com amor Eu sempre falo que As coisas mais importantes na vida da gente Elas não estão atreladas a dinheiro Eu sempre dou um exemplo Quer saber o verdadeiro valor do abraço de um pai, de uma mãe Pergunte ao filho que não pode receber esse abraço Ele vai te falar a falta e o valor Hoje você consegue dimensionar A falta que faz receber um abraço desse povo Dessa galera Mas você está recebendo Principalmente o carinho e o amor dessa galera E principalmente, como eu te falei O tempo dessa galera O tempo que esse pessoal se predispôs Para te dar esse presente E para te dar esse momento feliz Principalmente nessa época de quarentena Por isso, parabéns Por ser tão amada Mas principalmente merecedora dessa homenagem Pode bater palmas que ela merece E merece a merece E até uma olhada E até uma olhada Tchau, tchau. E para encerrar essa homenagem, pessoal, uma salva de palmas para a Camila! E esse é o significado da palavra amizade. Amizade é isso. Não é amizade em rede social, é amizade de pele, de cheiro. Obrigado a todos vocês pelo carinho e pela confiança. Uma honra e um privilégio participar desse momento. Valentina, eu estou esperando você. Parabéns, Camila. Valeu, galera! E é isso aí, galera. Mais uma loucura de amor aqui na Zona Leste de São Paulo para celebrar a chegada da Valentina. Valeu, galera! Fique com Deus e até o próximo vídeo!